Música Bem-vindos ao Mágico do Prespecial No programa de hoje eu vou falar sobre uma revista que ainda não foi lançada Mas que a editora Graffiti promete ser mais um lançamento que vai abalar o pessoal que gosta da Bonelli Eu estou falando da minissérie Uchi Que foi lançada em 2016 na Itália em 6 edições Ela é da Paula Barbato com a arte do Conrado Roy Embora o Conrado Roy que tenha... Ele que gerou o argumento, que passou para a Paula Barbato, que fez o roteiro E aí os dois juntos fizeram essa minissérie em 6 partes Depois de 2017 ela foi... Teve um prequel de uma edição só, uma edição pequena Que contava a origem do personagem, a origem do protagonista Essa série Uchi O nome já é meio estranho É o T mesmo, só isso Ela dividiu opiniões na Itália em 2016 Teve gente que adorou, achou super legal Teve outras pessoas que não gostaram Porque ela é uma série difícil, é uma série diferente Se a gente tem normalmente Nathan Never, a própria Graffiti está trazendo Com ficção científica, referências a vários filmes e séries e livros que a gente sabe Conhece e acompanha da ficção científica Dylan Dogg do terror, Martin Mister na aventura Na aventura, o Tex no faroeste A série Uchi, ela não pega nenhuma dessas vertentes Ela é uma história realmente independente Uma história altamente original Que, por sinal, se ela dividiu o público Ela conseguiu ser muito bem Se sair muito bem com a crítica Não à toa, ganhou o prêmio de melhor série No Gran Guinigi Gran Guinigi Guinigi Meu italiano é péssimo E nessas palavras que não dá pra perceber qual que é a entonação italiana Tá completamente perdido Mas é um prêmio de melhor série fechada Que é entregue todo ano no Festival de Luca O principal festival de quadrinhos da Itália Então, esse selo, esse prêmio Já indica que a série, ela tem algo a mais Algo a se chamar a atenção Que vale a pena a gente atrás Como são seis partes Aqui no Brasil, a gente vai ser agraciado com duas Em apenas duas edições E ter a história completa O formato é o formato gigante O mesmo do Nathan Evergigante Que a Graffiti está com o projeto aberto O projeto de financiamento coletivo aberto no Catarse É 21x29.7, com capa dura Aquele tratamento especial na capa O papel interno é o Pollen Bold 90 gramas E tem mais ou menos 370 páginas Como eu disse, vai reunir o volume 1, 2 e 3 Ainda com outras matérias Pra acrescentar São cartas do editor, capas variantes Matérias originais Que exploram e desenvolvem mais os temas Apresentados na história E também matérias que vieram Que vão ser produzidas aqui pela própria Graffiti Com jornalistas convidados É um projeto gráfico Uma linha gráfica Uma linha editorial Que a Graffiti mantém pra todas as suas produções A gente viu isso em Brad Barrow E isso vai acompanhar todos os outros títulos Que a editora vai publicar Provavelmente vai estar lá pro dia 15 Do 5, né? 15 de maio Maio vai ter muita coisa da Graffiti Sendo lançada E sem estar com a data Exatamente fechada Normalmente o que o Wagner Na Graffiti vai fazer É lançar esses projetos do Catarse A Red Dragon também está fazendo isso E ele funciona como pré-venda São revistas que vão sair de qualquer forma Mas que comprando pelo Catarse Ajuda a financiar a revista E a gente também consegue Num preço um pouco mais em conta Do que depois vai ser vendido O preço final que vai ter Quando for comprar fora Desses eventos Catarse Mas aí então A história de Uti vai se passar num cenário Que os próprios artistas Eles consideram como único É muitos anos no futuro A civilização humana já não existe mais Ela desapareceu faz bastante tempo E agora o que a gente tem É uma nova Uma nova condição Novas sociedades Novas espécies Antropomórficas Que estão vivendo num mundo Que não está necessariamente Em melhores condições Tem até algumas referências Alguns Eles encontram partes De tecnologias passadas Tecnologias da raça humana E o grande embate Entre as raças que existem Nessa nova sociedade É que elas são muito Envolvidas e baseadas Nas suas características primordiais As relações que a gente observa Na natureza atualmente Elas são reflexo Dessa sociedade inteligente Porém plural E de carnívoros Herbívoros Com suas relações Adversas De um De um buscando superioridade Em cima do outro O próprio autor Os autores Eles ressaltam Que não se trata De um mundo pós-apocalíptico Ele também não é steampunk Ou fantástico Algumas críticas Apontavam para essas Para essas vertentes Literárias Porque seria mais fácil De Da gente entender Como funciona Esse universo Mas Ele Tenta não classificar Dessa forma Uma que não usa Nenhuma tecnologia Excepcional Para ser uma ficção Científica Nos padrões Mais clássicos E também Embora a gente tenha Seres antropomórficos As relações Elas são muito mais Pautadas Numa realidade Embora sejam Animais antropomórficos Falantes As relações Como eu disse Elas são mais reais Elas são pautadas No que a gente tem Atualmente Na natureza O próprio David Bonelli Que é o filho Ou David Bonelli Filho do Sérgio Bonelli Que é diretor Da editora Desde 2011 Ele classificou O universo de útil Como um universo imaginativo Totalmente novo Surreal De conto de fadas Nessa Somatória De elementos E eu ainda não li Na verdade Tudo que eu estou passando aqui Foram de pesquisas Através de resenhas Que eu li Que foram publicadas Na Itália Elas foram publicadas Essas edições foram publicadas Em outros países A edição italiana A Sérgio Bonelli Editora E por sinal Ela republicou Algumas vezes Tanto que Alguns desses textos Vão ser aproveitados Para entrar Para o volume nacional Mas dentro Dessas Desse cenário Que eu consegui Compreender um pouco O que é O universo de útil Eu fiz uma aproximação Bem tosca Que é Com aquela animação O Zootopia Não sei se vocês assistiram São animais Antropomórficos Muito Parecidos Com os seres humanos Mas ainda Tendo Tanto a caracterização Física Quanto a caracterização Psicológica Dos seus Das suas versões Originais Vivendo numa sociedade Onde tem Diferencias de castas Diferencias sociais Claro que é É uma aproximação Como eu disse Um tanto quanto tosca Porque essa comparação Que ela serve Para ressaltar Esses paralelos De uma nova sociedade Com a nossa própria Sociedade Com animais Em lugares humanos Ela para no ponto Que a gente está falando De uma animação Da Disney Zootopia E na revista Da Paula Barbato Com o Conrado Roy A gente tem um universo Muito mais Pesado Violento Melancólico até Onde vai apresentar Um protagonista Que é uma pequena Criatura De nome Uch Ela vai Acabar se colocando Numa relação De proteção E observação De um outro Ser estranho Que aparece Ele surge Na história Completamente desmemoriado E com um nome Que vai se descobrir Que é o Iranon A aparência desse novo ser É completamente incômoda Para os novos Habitantes Da Terra Que a gente vai Acaba conhecendo Na revista E nessa Relação Incômoda Ela vai desportar Emoções Completamente Conflitantes Algumas Pessoas Que vão cruzar O caminho deles Vão Ficar com medo Outros vão Querer Explorar E pesquisar E pesquisar Dissecar Essa criatura Completamente estranha Explorar Por razões Obscuras Que a gente não sabe Dependendo A gente vai Descobrindo No decorrer Das edições Que vão ser Lançadas O Uch No caso Ele vai acompanhar Mesmo com relutância Até que se forma Um vínculo Um tanto quanto estranho Entre duas criaturas Completamente diferentes A narrativa de Uch Pelo que eu percebi Pelo que as pessoas Pelo que as resenhas Dessa história Indicam Ela vai passear Entre uma fábula E um conto de horror A arte do Conrado Roy Vai trazer esses Elementos simbólicos Esse traço sombrio Que ele é simples Mas ele é Carregado de simbolismos Que vão nos remeter A vários elementos Muito além Da própria narrativa Que está se apresentando Pelo texto Que a gente está lendo Basicamente O que eu pude perceber É uma road trip A gente tem uma road trip Num mundo bizarro E que pega muito Para um cenário De pesadelo Pelas mãos Do artista E designer Ele faz Ele tem Todo um conceito Diferente Impresso Nessas Nas páginas Dessa Dessa série útil O Conrado Roy O Conrado Roy e a Paula Barbato Eles já tinham Trabalhado juntos Foram trabalhar mais Posteriormente Mas Em momentos diferentes Ambos Já tiveram Suas histórias publicadas Nas histórias do Dylan Dog Então a gente já pode Esperar alguma coisa Mais voltada Realmente Para o surreal Para um Como eu disse Uma pegada De fábula de terror Com elementos De ficção científica Claro Então Eu acho que É isso Eu queria passar Um pouco do que foi A minha pesquisa Nesse universo de Uti Eu estou Eu estou Com vontade de ler Eu acho que tudo Que eu li Sobre a história Ela me chamou Bastante atenção Para querer Embarcar Fundo Na própria narrativa Que eu não tive contato O bom É que são Seis edições Seis edições Na Itália Que aqui no Brasil Vão ser publicadas Em duas edições Em dois volumes Apenas Tem essas Matérias Que são complementares E vão ajudar A gente a compreender Melhor a trama Compreender melhor O que a Paula Barbato Conrado Roy Querem nos passar Com esse universo futurista Completamente não humano E ao mesmo tempo Antropomórfico Que de uma forma Ou de outra Vai dialogar Com a nossa sociedade Vamos lá Vamos ver o que Esse Uti Nos reserva Isso vai vir Mais ou menos Para o dia 15 de maio Tem outros projetos Do Catarse Que a Grafite Vai trazer Eu vou preparar Esses outros vídeos Falando sobre essas Outras revistas Não só da Sérgio Bonelli Mas entre agora Maio e começo de junho A gente tem vários Vários projetos novos Que a Grafite Vai lançar Além dos projetos Que já estão abertos Tipo O Nathan Ever Eu acho que o Nathan Ever A edição A edição É... A edição mensal Ela já foi Ou está terminando Agora para a semana que vem Termina Ou já terminou Mas vale a pena Se tiver Eu vou deixar o link Aqui embaixo E a Nathan Ever Gigante Ela ainda está Ela ainda pode ser comprada E vale bastante a pena Ir atrás Outra que também está Está com o projeto aberto Também da Grafite Também de Sérgio Bonelli É a Brad Barron Volume 2 Então tem várias coisas A ficção científica Da Sérgio Bonelli Está vindo em peso Para cá Graças a Grafite Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assim no canal Me digam Se vocês já leram sobre o Uti Conhece a Paula Barbato Corrado Roy Comente aqui nos comentários Se vocês estão afim De ver alguma dessas séries Que a Grafite está trazendo Se gosta de ficção científica Ou não A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos